Gente, a gente fala agora sobre o meio ambiente, né? Hoje, 4 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Natureza. Infelizmente, nós sabemos que as ações humanas têm impactado negativamente na qualidade do meio ambiente, incluindo nossos rios e, consequentemente, os peixes. Aqui em Três Lagoas, um projeto busca melhorar a qualidade de vida aquática. A reportagem é do Sidney Cardoso. Para entender um pouco mais sobre o cenário da pesca em Três Lagoas, fomos conhecer de perto a vida dos pescadores que vivem e trabalham na região do Jupiá. Às margens do rio Paraná, encontramos o senhor Odair Francisco, mais conhecido como Babalu. Embora seja paulista, ele mora em Três Lagoas há muitos anos. Odair é um dos pescadores mais antigos da região. Com muita gentileza, ele nos recebeu e compartilhou detalhes da rotina de trabalho por essas bandas. Eu pesco há uns 30 anos. Peixe que é bom pegar, não pego muito, não. Aí pescavo direto. Não, não tem programação, não. Te levanta, olha para cima, olha para lá. Ô, Deus, como é que está hoje? Não está bom? Bora pescar. Então, aí você vai na hora, não tem programação, não. Muitos pescadores artesanais, assim como o senhor Odair, estão em relação direta com a natureza e dependem dela para extrair recursos e sobreviver. Mas, infelizmente, ações humanas têm impactado negativamente a qualidade do meio ambiente, o que afeta diretamente no bom funcionamento dos ecossistemas. Um dos impactados é na pesca. Peixe tem bastante, tinha muito antigamente. Diminuiu praticamente, 80% diminuiu de peixe, hein? Antigamente, você pegava os peixes rapidinho e ia embora fazer seu frito lá. Agora não, agora está mais difícil, hein? Diminuiu bastante o peixe, a qualidade. Tem Piauçu, Piapara, Piau, mas diminuiu muito, muito mesmo. Em Três Lagoas, um projeto busca melhorar a qualidade da vida aquática. O coordenador do projeto, professor Fernando Carvalho, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Três Lagoas, explica como a iniciativa começou. Então, esse é um projeto que visa fazer uma caracterização da atividade de pesca e da biologia reprodutiva dos principais peixes que são pescados na bacia do Alto Rio Paraná. É um projeto financiado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. E nós temos colaboração, então, com os pesquisadores do Instituto de Pesca de São Paulo e a APTA Regional de Adamantina. Esse é um trabalho que a gente pretende fazer um diagnóstico, tanto dos pescadores, quanto dos peixes que são pescados e que servem aí de alimento para muita gente na nossa região, na bacia do Alto Paraná. O projeto começou no dia 7 de julho de 2024 e é realizado em duas etapas. A primeira envolve entrevistas com os pescadores artesanais profissionais das seis colônias situadas no trecho piloto da pesquisa, na Alta Bacia do Rio Paraná, que abrange desde Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, até Rosana, no estado de São Paulo, além de algumas comunidades ao longo do rio. Além dos professores, três alunos do curso de Ciências Biológicas da UFMS de Três Lagoas participam das atividades do projeto, como a Letícia e o João Pedro, que estiveram entre os que ouviram de perto os relatos dos pescadores sobre as dificuldades enfrentadas na atividade pesqueira ao longo dos anos. E eu acho que esse projeto é muito importante, porque além da gente ver a realidade dos pescadores profissionais que vivem da pesca, e nós conseguimos entender as dificuldades desses pescadores, nós conseguimos analisar outras questões ambientais também que são muito importantes, principalmente envolvendo a ictiofauna no geral. Então, se esses pescadores estão vendo peixes invasores aparecendo nos rios, peixes híbridos também aparecendo nos rios, e também se outros peixes que são nativos, se o período reprodutivo desses animais está mudando. Porque isso é uma coisa que vem acontecendo com muita frequência nos nossos rios, nos nossos riachos, muitos dos nossos riachos também estão secando. É uma vivência diferente, são conhecimentos diferentes. Aqui a gente vive o técnico, lá eles vivem a experiência diária. E perceber que eles também têm um grande conhecimento guardado ao longo de gerações é algo extremamente importante para nós, ter esse conhecimento base para a gente estudar mais sobre a fundo e trazer até mesmo melhorias para eles em si. Eu vejo que algumas pessoas falavam que existe uma problemática nos rios, como foi falado sobre a questão das hidrelétricas, houve um impacto, querendo ou não, nos rios. E muitos falavam para nós que eles precisavam de mais espécies lá no rio porque está acabando. Impactos ambientais são mudanças no meio ambiente causadas por atividades humanas podendo ser negativas ou positivas, permanentes ou temporárias. Nós temos então alguns resultados preliminares dessa primeira etapa. Isso inclui, por exemplo, que nós estamos observando que nos trechos de reservatório as espécies que estão dominando são as espécies exóticas. Então, espécies que não pertencem à nossa bacia. Então, isso é um problema muito grande porque essas espécies não nativas, elas interferem diretamente na ecologia, na história de vida das espécies nativas. Isso se dá porque a construção das hidrelétricas, transformando o rio de um ambiente de corredeira, lótico, num ambiente represado. Então, muitas espécies nativas, por exemplo, pintado, dourado, o jaú, essas espécies, elas desaparecem. Elas vão desaparecendo aos poucos porque elas não têm mais os ambientes adequados para reproduzir, para crescer. A segunda etapa do projeto será a apresentação dos resultados, visando obter um diagnóstico atualizado sobre a situação dos peixes e da produção pesqueira na bacia do Alto Rio Paraná. Há muitos anos, a região não contava com um trabalho desse tipo. A colônia de pescadores da área do Jupiá, em Três Lagoas, conta com cerca de 200 associados. O presidente da colônia, Antônio Souza, comenta sobre o impacto desse projeto para os pescadores e a comunidade. É muito bom para a gente, porque a gente vai ficar sabendo qual o tipo de peixe que está, se está saindo peixe novo, né? Porque, às vezes, o pessoal solta aí e, às vezes, solta um peixe diferente no rio. Então, a gente quer saber também se existe peixe diferente que a gente não sabe ainda, não tem conhecimento. E, além disso, vai preenchendo essas fichas, vai saber também quantos quilos o pescador está pegando de peixe, cada pescada que ele vai, qual é o tipo de peixe, como pintado, às vezes, se está saindo pintado, se está saindo mais curimbo. Então, vai ter uma base nesse projeto, vai ter uma base mais ou menos como que está o peixe, se está em extinção ou não. A cada 15 dias, os pescadores preenchem uma ficha com informações sobre os peixes pescados. Esses dados vão ajudar os pesquisadores a quantificar e qualificar os tipos de peixes, além das novas espécies que aparecem. Portanto, o projeto busca realizar um diagnóstico da região, avaliando as ações humanas que causam diversos impactos, inclusive na qualidade dos peixes. O objetivo principal é coletar dados que ofereçam um panorama geral sobre os peixes e os pescadores na bacia do alto rio Paraná. E aí Obrigado.